Gustavo Lima para o seu show, para fazer uma homenagem a Marília Mendonça e a gente vai mostrar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta! A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no Canal TV, o sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixando o like aí, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. O like é muito importante para o nosso conteúdo ser indicado para outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho e também já se inscreva no canal e segue a gente lá no Instagram, que tem muita notícia por lá também. É importante você se inscrever pra você receber notificações de vídeos novos aqui no canal, tá? Bom, turma, continuando aí a cobertura do assunto Marília Mendonça, muita gente está pedindo pra gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E agora vamos tentar focar um pouco mais nas homenagens, né, que os artistas irão fazer para a Marília Mendonça em cima dos palcos. Gustavo Lima iniciou a sua semana após cancelar sua agenda do final de semana, né? Ontem, dia 10, ele acabou iniciando a sua semana no Pará. Pô, pelo amor de Deus, se eu errar agora, PA é Pará, né, velho? Ele acabou iniciando a sua semana em Itaituba, no Pará, hoje em Santarém, amanhã em Paraupebas, tudo no Pará, né? Dia 13, Imperatriz, no Maranhão e dia 14, em Marabá, Pará. Marabá, cidade do meu parceiro, Matheusinho. Forte abraço aí pro Matheusinho. Se você não for nesse show aí, Matheusinho, vou te falar um negócio aí, cara. E ontem, turma, em Itaituba, o Gustavo Lima acabou fazendo uma homenagem muito bacana. O Gustavo acabou se emocionando muito linda, né? Ele acabou olhando pro céu tentando conversar ali com a Marília Mendonça. Foi um momento muito marcante ali no show. E eu vou mostrar tudo o que aconteceu pra vocês. Roda aí. Eu quero pedir a cada um de vocês hoje, que quando vocês chegarem em casa, rezam o Pai Nosso, oram, mandem coisas boas pra nossa eterna rainha Marília Mendonça. Eu acho que a ficha de muita gente que ainda não tá aí, ou a minha também não. Mas eu quero cantar essa música pra ela. Então se eu tiver, meu amor, ó, você falou aqui na minha fã, porque o seu fã sou eu. Tá? Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí turma, o que vocês acharam? Comenta bastante sobre a homenagem do Gustavo Lima Já vamos para a próxima notícia aqui, que é a notícia da Mayari Maraíza Isso mesmo, as gêmeas que eram praticamente irmãs da Marília Mendonça Mayari Maraíza e Henrique Juliano eram os artistas mais próximos a Marília Mendonça A Mayari Maraíza vai dar continuidade em alguns shows marcados para Marília Mendonça Como saiu a notícia aqui, como forma de dar continuidade ao legado de Marília Mendonça A dupla Mayari Maraíza aceitou o convite para fazer o show que Marília faria nesse fim de semana Segundo o contratante do evento, o show será uma homenagem à cantora comandada pelas amigas E aí, na notícia fala, o palco seria da Marília Mendonça e continuará sendo Nós vamos fazer uma grande homenagem para uma das maiores cantoras do Brasil de todos os tempos Nós fizemos um convite e carinhosamente elas aceitaram Mayari Maraíza canta a Marília, diz o vídeo publicado pelo perfil no Instagram do CDG Beer Garden Onde o evento será realizado A assessoria de comunicação de Mayari Maraíza confirmou a informação Mas afirmou que o repertório ainda não está definido E que também não há definição que a dupla assuma a agenda completa de Marília Confirmamos que Mayari Maraíza irão se apresentar na cervejaria do Gordo, Barra Lorena No próximo domingo, dia 14, anteriormente agendada para Marília Mendonça Sem título específico ou repertório pré-estabelecido Aproveitamos para informar que não há definição sobre o projeto Patroas E sobre a possibilidade de a dupla assumir a agenda da cantora Diz o comunicado O que vocês acham aí, turma, da Mayari Maraíza Assumir aí algumas datas específicas da Marília Mendonça Eu achei muito interessante E eu vim em um fã-clube que no dia 14 Vai ter a transmissão no fã-clube de algum Instagram aí da Mayari Maraíza Tá, turma? Não é transmissão igual do Gustavo Boteca No celular mesmo, tá? Mas já é alguma coisa, né? Para quem não consegue ir ao evento como o nosso Então vamos acompanhar Acompanha nosso Instagram lá que a gente vai noticiar tudo isso para vocês Se vai ter live ou não A gente coloca o link lá para vocês, tá? Comenta aí abaixo, turma Lembrando que os ingressos desse show encerraram em 50 minutos Menos de uma hora esse show aí encerrou os ingressos da Mayari Maraíza E aí, turma, comenta aí abaixo o que vocês acharam Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado Fala, amanhã a gente traz vídeo novo, tá? Dentro dos nossos corações Dentro da nossa alma Dentro do nosso Na nossa mente Eu quero pedir a cada um de vocês hoje Que quando vocês chegarem em casa Rezem o Pai Nosso Ordem Humane coisas boas Para a nossa eterna rainha Marília Mendonça Eu acho que a ficha de muita gente ainda não caiu Como a minha também não Mas eu quero Canta essa música para ela Então se eu tiver, meu amor, ó Você falou aqui na minha forma Porque o seu fã sou eu Tá? Tá? Tchau 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 Tchau